Salve Maria, saúda Jesus por mim. Hoje, 27 de outubro, a mensagem mariana vem nos falar Nossa Senhora das almas do purgatório. Projeta a sua bondade até as almas bendita, sobretudo as que usaram o seu santo escapulário. Oxe, nós precisava de tempo aqui para a gente falar para você muito profundo. Realmente, o escapulário é algo que foi deixado por Nossa Senhora como uma defesa. Quando nós usamos o escapulário de Nossa Senhora do carmo, a gente traz uma proteção para nós. Por quê? Porque foi ela que pediu, foi ela que prometeu isso. Então, a gente deveria, todos nós, usar o escapulário de Nossa Senhora. Você pode pôr por dentro da roupa, se você não o coloca no pescoço, mas não deixar de carregar o escapulário. E todo dia, fazer essa intenção de rezar uma Ave Maria e ter como essa proteção no teu próprio corpo. Por isso, ela é a senhora das almas do purgatório, que ela vai tirar do sofrimento aquelas almas que estão. Mas, sobretudo, como ela diz, as que usaram o seu santo escapulário. Abertura do carmo, que ela vai tirar do sofrimento aquelas almas que estão. Abertura do carmo, que ela vai tirar do sofrimento aquelas almas que estão. E ao terminarmos de meditar a oração, a mensagem mariana do dia, nós vamos agora fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Destil. Você pode agora se tranquilizar, você pode agora fechar os teus olhos, fazer a tua respiração profunda, inspirando e expirando, para que o perfume de Nossa Senhora entre pelas tuas narinas e vai pelo teu corpo todo, em cada célula, em cada órgão, para poder assim libertar de todo o mal. Você pode ser curado, você pode ser libertado por esta oração, pois ela é poderosa e nós vamos agora rezar com muita fé. Senhor Jesus Cristo, atendei este filho que já não consegue nem orar, que se sente profundamente abandonado até por vós. Libertai já, Senhor Jesus, desta depressão, por intercessão de vossa mãe, Nossa Senhora do Desterro, este filho, esta filha, que tanto sofre. Desterrai definitivamente enterrando para bem longe, Senhor Jesus, deste filho, desta filha, este sentimento de perda, este sentimento de culpa, este sentimento de frustração, este sentimento de decepção, este sentimento de ódio, este sentimento de vingança, este sentimento de tristeza, este sentimento de medo e este sentimento de morte. Agora você pode colocar a tua mão sobre o teu coração, no qual nós meditamos tanto sobre o coração, pedindo a cura do nosso coração. O coração é o órgão ali de toda a afetividade e que precisa ser muito bem curado, trabalhado, moldado por Nossa Senhora. Curai agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, Porque até agora não consegue perdoar uma pessoa Porque até agora não consegue perdoar a si mesmo Ou porque até agora, Senhor Jesus, este coração dolorido ou endurecido Nunca se sentiu amado nem valorizado Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé Uma boa noite e até amanhã Com a graça de Deus, na Junto com Nossa Senhora Fique na paz